Boa tarde família linda, tudo bem com vocês? Espero que hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente agradecer a nossa CNU, obrigado meu Deus por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo e agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos, sou muito feliz com tudo meus amores. Boa tarde gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer o que Sarinha? Nós vamos fazer uma receita é misture leite condensado com banana e se surpreenda com o resultado. É creme de leite gente, misture creme de leite com bananas e se surpreenda com o resultado, não é isso? Isso mesmo meus amores, então a receitinha de hoje vai ser qual Sarinha? Misture banana no creme de leite, ou então misture creme de leite na banana e veja o resultado surpreendente, maravilhoso. Então pessoal, a gente vai pegar uma caixinha de creme de leite da sua preferência. Gente, aqui eu já tenho quatro bananas cortadinhas, aí a gente vai derramar. Então pessoal, aí a gente vai misturando, misturando uma caixinha de creme de leite em quatro bananas. Gente, fica maravilhoso isso aqui, ó. Você que gosta de banana, que as bananas já estão ficando bem madurinhas, faça essa delícia que vocês vão se surpreender com o resultado. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente agora vai colocar isso aí em outro lugar. Então pessoal, a gente vai colocar no liquidificador as quatro bananas e uma caixinha de creme de leite e a gente vai liquidificar e já já a gente volta. Tá. Pessoal, eu já tava esquecendo, vai também uma colher de açúcar e quantas de leite, Sarinha? Uma colher de leite. Uma colher de leite também. Aí agora a gente vai liquidificar. Então pessoal, eu já liquidifiquei. Agora eu peguei essa vasilha aqui, ó. Aí nós vamos colocar toda a nossa receitinha. Aí nós vamos levar, meus amores, pra gelar no congelador, tá? No refrigerador. E quando tiver no ponto, tiver pegado a consistência, a gente volta para mostrar como ficou essa delícia. Então até já, pessoal. Então, pessoal, voltando, gente. Eu deixei umas três horas no congelador, tá? Naquela parte do congelador. Agora, gente, a gente vai ver como ficou, pessoal. Olha. Olha, gente, ainda tá meia lá, meia cá, mas, ó. O certo é você deixar de um dia pro outro. Olha, pessoal. Né, Sarinha? Sim. Gente, forma uma sobremesa maravilhosa, olha. Que você pode fazer pra criançada que não gosta de comer banana. Faça essa delícia. Olha, pessoal, como fica cremosa. Muito cremosinho, ó. Estão servidos, meus amores. Sarinha, quer? E aí hoje eu vou deixar. Gente, às vezes eu encerro. A Sarinha, eu dou na estante, ó. A Sarinha acabou de botar na boca. Aí é pra... Tipo assim, ela dizer o que achou. E agora ela vai falar o que que ela achou, gente. Tá uma delícia, gente. Muito, muito, muito bom. Incrível. Quer mais, pessoal? Ela pega aqui, ó. Deixa a colherzinha. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Olha, pessoal, a lindeza. Delicioso que ficou. Então a gente vai finalizar por aqui. Quando estiver chegando esse vídeo, se eu venha colocar a paz, o amor, o aninho em todos os corações. Grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.